Fica dando estudo nos caras, fica dando estudo nos caras com o Xamã Tem alguma outra PT aí? Caraca Vem O Yakuza vem, vem Tem vaga com uma PT aí de azar Meio de navisco, meio de navisco, meio de navisco Tava arrumando o xar aqui Eu logo Aguado o Xamã que o Xamã tá acabando Segura já, Xamã e aqui Não, eu que loguei Fica dando estudo nos caras, maldição perigosa né O Gabriel tá no meca né O Gabriel tá no meca tá Calma aí, fica aqui o valor cara, o valor Vai ficar aqui, cara Vai que fica muito rápido Olha o valor, olha o valor O Gabriel tá no meca Ô Emerson, cadê tu Emerson Deixa eu ver se você vai responder Você tá logado no meca ainda? Quem tá no Ezequiel, quem tá no Ezequiel Você tá logado no meca ainda? Ô William, William Vai matar o cara Olha o vestu do Xamã aí, velho Não vai perder esse experimento não Cadê o EP? Vem pra cá, meu filho Vem matando aqui, pô Vamos deixar ele bufar, senão eles vão sair fora Cadê você, William? Ah, ele sai agora, filho É que sai agora, filho Tá, mas deixa eu ver É um EP, é um EP Dá um pra mim aqui, velho Então, pô, não dá, mano Vamos lá, o X-Bufa Vou pegar até o Autobot, peraí Dá nela, dá nela, dá nela Valeu, Iacusa, meu Deus, cara Valeu, mano Tirei 4 mil dela Eu tirei 3 e 3 Ela tá devendo 10 mil de HP então pra nós Cara, ela tá devendo mais sua aí pra nós, hein É, acabou a mamatinha pra eles Agora quem vai tirar o saco dele é, gente Perdeu o PC Olha quem passou, aqui passou Passou o caralho Ô, ô, ô Vem, ô, ô Vamos passar ali, vamos, vamos Passa, passa, passa Vamos passar, passa, bora, bora Deixa o saco dele lá no grupo de treta 3, 2, 1, vai Manda assim, ah Vem, Kik, vem, Kik Vem, Kik, vem, Kik Vem, Kik, vem, Kik, vem, Kik Vem, Kik, vem, Kik, vem, Kik Vem, Kik, vem, Kik, vem, Kik Travessa, tio, atravessa e vai, bora Bora, 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 bora A X-2 chegou também Vamos passar já a buffar, hein Ai, meu Deus Vamos ter mirada na Tiumi Caiu Olha quem tá ali atrás Já mete o buff, mete o buff Mete o buff Vem, vai Vamos passar, já solta o buff Ó, eles passaram pra lá Ó, ó, ó Ó o valor, ó, ó Vou passar pra na Visco Buf, 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 buf Vai, eles passaram pra na Visco Buf, 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 buf Buf, 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 buf Buf, 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 buf Buf, 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 buf Toma valor Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos lá no portal pra pegar o resto do buff Voltam, ó Já que ele veio ali, ó Vem cá, porque ele ainda tem um palipar na Visco Odeidário e Power tem na Visco Manda valor aí Aí eu não comprei Eu não atravessei não, cara Então vai, bora cantar nos caras Bora, bora Já tô aqui, hein Eu não chego atrás Eu tô chegando que eu não tenho um palipar ainda, cara Deve ser que os caras vão tomar um, não vão tomar um, só um lateralzinho Já te ganhou, vai se embora, já foi pro saco Nossa, quase que eu lanço um lateral no crack O TVP Canela é nóis Tu tá no quê? É a Vick, que tá lá? Pô, tô Olha a X2, olha a X2, ó Ah, não sei Tá logada? Peraí que eu tô aceitando Terminando lá Nossa, eu sei que tu tava nela, viado É o Power, caralho Não, não, não Ele tá no Park Ele tá no Park Sai, Power Ó o Deidara atrás Deidara, Deidara frente Toma, Deidara E o Vapim, viado Tem que tu tá na lata Ah, loguei ela pra cantar aqui Olha a X2 aqui no caso aqui, batendo frio, ó Ah, ela vai tomar um pendeixote, ó Ih, batindo, batindo, vou te sem querer, velho Vem que eu não matei Pô, matou Pô, vamo pro portal Chamou o portal Quatro Para, bora Chamou o cara Nossa, eu matei no Kraken Tô aqui no portal Caralho, mataram até o Kraken, velho Tá lembrado, cara é bravado Tá sobrando até pro Kraken, velho Tem um Xamã? Coitado Tem Miranda aqui, velho Tem Miranda aqui, velho Tem Miranda aqui, velho Vai contar Valô, Valô Aqui, velho Fugilou dessa Sassas, irmão De tal, cara, tá amando Aí, ó Fade aqui tem pro C, mano As pessoas lá já Cadê o tabu? Eu acertei lá Tá falando O papo é melhor A gente pegou Mas não aparece na cena Que tá de mídia Eu também dei de novo Eu acerto lá, meu Tem boiminho não Acho que eu tenho que parar de usar um buff Não, não Tamo sem, tamo sem Junta, junta aqui, junto Peraí, deixa eu matar esses meninos aqui Toma na besta Ó o Deidarin, ó o Deidarin, ó Tô, 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 tô Junta pro Valor Tchau, tchau Junta pro Valor Junta pro Valor Loga a mula de gelo Loga a mula de gelo Olha quem tá ali no campo Ó, PT do Cake aqui, ó Tem nem volta pra correr, coitado Ô Yakuza, pode só dar um... Tem alguém lá sozinho lá, ó Quem é? Tá sozinho, vem Vem lá atrás, ó Vem mirando aqui atrás, ó Vem, vem Tá aí, é Tá sem valor aí, hard, hard Vem, vai, vai É que ele vai tomar o dele agora Vem, hard Jô, tô mirando aqui atrás, ó Cadê o Nade? Falta o hard Aqui, tô chegando, tô chegando Tô chegando Ih, como ele tem um canal Tivei 5 mil Ai, junta aqui no portal Pt da Monoday Junta aqui no portal Pt da Monoday aqui, ó Caralho, o Ex-Shot tá brabo, né, cara O Toc, o Toc Peraí, o Overlord já deu o Valor já? Juntam aqui, ô, Toc Tem ninguém lá Tem ninguém lá O Toc, vem, vem portal aqui Não tem ninguém lá na divisa O cara perdeu o DC, desanimou? O cara já demorou Deixa o Ziquel aí O Ziquel vai quebrar? Vale Não, não Não tem ninguém lá no CB É bom, né, é bom, né Os caras vêm maioria A gente se fode, né Agora que tá em maioria Eles correm A gente não corre não, velho A gente fica aí, mano Pincou, feca, cara Mentiroso Mentiroso Que quando tá aí vai Corre o Ziquel Tu nunca tá na treta Porra, era pra falar A gente não corre mesmo não Para pra tu concordar, cara Porra Eu vou O cara só quer upar, velho O João só quer matar bichinho Bora upar no Alpha Bora upar no Alpha Eu só não tava indo tretar, cara Por causa dos itens, mano Tá emprestado Mas eu sempre vou Mas manda um Sempre vamos Vamos, vamos sim Ah, chega, chega, chega Chega, chega Valeu Tadinho, tadinho O Arnold só quer comprar O cara, velho Mata não É, pai Eu acho que perdeu o PC lá Caraca, rachou Que isso, seu stack Caraca, eu dei um cara da hora Quem chegou aqui Já foi, já foi Atrasado do Enem Ah, eu quero valor aí Junta pro outro valor Junta pro outro valor Junta pro nosso APT Vem, o Gui Os caras só vão no crack Não, foi eu que matei ele sem querer Aí, nosso xamã tá acabando aqui, ó Nos xamã tá acabando aqui, ó Ih, tomou duas de três Sem fita em Nárquia Tô voltando E aí, faz igual o antipaça lá E bufa todo mundo Cadê o? Cadê o? Peraí, peraí, peraí Peraí, todo mundo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, levantou, levantou, levantou Lili, li, li Aí, estamos sem xamã Eu vou dar um pd-salve, né? Falta o Ziqui, ó Cadê o Ziqui, ó Tá grande aqui, ó Tem ninguém fome Ô, Goste, vem, Goste Não vai não Tem ninguém aqui, não, cara Cadê? Eu sei que já tinha dado Cadê? Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Volta a três Volta a três Volta a três Aqui tá mais difícil Que o Easy Ó, tem Miranda Falou que eles estão pegando mais shopping Eu vou deixar Já tão bem Vamos lá Vamos lá Vamos pegar o novo Aí, ó Pt, pt, pt O melhor é renovar Vamos renovar, assim Renova tudo Juntas aqui, ô Todo mundo tem um fute aqui, ó Tá todo mundo aqui Tá na toque, é o Júlio ou é o... Tá, tá É o pai, hein Ué, tu joga mó pra caraca, velho Juntas aqui, ô, sem best Desgraçado Pô, você tá no Ezequiel ainda? Juntas aqui, ô Vem, 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 x1 Tá aqui, cara Não aguenta não, velho Ó, vou na cidade voltar, hein Tudo der ou não Mas manda a pt nele lá agora Tô do agora X1 valendo cinquentinha Belei, belei Manda a pt lá Não mata a viada não, velho Nossa Fico que matou, viado Caralho, eu saio do seu quino aqui É Fênix, filho Cadê a farada? Cadê a farada? É só batendo nela Fica, ó Toma Não bate não, porra Eu quase não tô fazendo nada, mano É a Fênix, é a Fênix, cara Se ele bufar o boneco, a Fênix se mata Toma, precisa matar não Vai me matar, seu viado Eu tô parado aqui Eu tô com a hora, viado Eu nem me matava Eu sou lado, eu sou lado, Gru Cê deu o buff, ô Gui, da GR? Não tem problema, cara Os caras mataram Eu tenho que dar fora, né? Eu dei o Xamã aqui, hein? Ah, o Xamã eu peguei Eu vou dar o valor aqui Eu não posso usar o corpo da G1 Eu vou correr o rabo do G1 Cadê o G1? Cadê o G1? Tá, estamos sem, estamos sem mecânico Tá que nem aquele verme lá Do God Tem que espiar ver se os caras Tem que espiar ver se os caras Tem que espiar, mano Pode ser que os caras estejam lá Tem ninguém aqui não, pai Não? O problema é gerar ir pra CBA E gerar aparecer aqui no portal Não, não tem ninguém no CBA não, cara Tô aqui na divisa Teve ninguém Mandei, mandei, mandei Ei, voadão Cadê você, voadão? Tá acabando aqui o buff ainda Mas vamos te invitar Peraí, segura Segura pra pegar o buff do Xamã Ou do DNS Ah, o cara é fraco Vai sem poder, mano Mandei lá Tá acabando aqui o Jecoso, o buff Espera um pouquinho Mandei lá Manda PT no Xamã, viado Mandei, voadão E de novo É, o buff acabou Bora, vai todo mundo se dar de volta ali Não, já acabou já Já acabou já Pode soltar Mas e o valor? E o valor? Ah, então vamos lá, vamos lá Vamos lá, Ricardo Tem lá e geral 5 minutos a total Vai o... Ó, chegou a X2, cara Tá aparecendo uns caras aqui na divisa Vai o... Na divisa? Ah, Júlio, vai se dar de volta Não, não vem não Deixa eles passar Que acho que não tô só eu aqui Tô indo, tô indo Deixa os caras bufar, velho Deixa os caras bufar Pô, mata o Ace não Mata o Ace não Vem cá, Júlio Você, você e eu Vem cá, Júlio Eles não passam lá pra lá Vamo lá, vamo lá Sai da PT aí Manda PT pro Ace aí Eu vou te mandar aqui A gente volta pra cá, Júlio Só pra rebufar O Ace é comer o round dela Oi? Ah, igual é Deixa eu ir X1 com o cara Vixe, eu tava... Ó, tem dois Passa, passa, passa Nossa, Ace não Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá, mano Vem, vem, vem 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 Ó, eles tão do outro lado Eles tão do outro lado de Navisco Do outro lado de Navisco Do outro lado de Navisco Vem, ó Tem um portão aqui, ó Aonde? Do outro lado, no outro portão Tem um portão também Tem um portão também, Aline 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 É, vamo lá então Do outro lado de Navisco Que? Caralho, é o nick do cara Chama que vou Os caras não vêm, velho Nossa, vamo lá Vamo pra lá, vamo pra lá Na verdade a gente pode ficar aqui, ó Contamos até 10 e voltamos Vamo resetar os buffs Quer ir na city resetar os buffs? Tá, vamo então A gente tá de boa aqui, cara Tá, vamo resetar os buffs Vem, ô, Papu Reseta o buffs Tá acabando tudo Pô, não mato o Lorde, hein, cara Tá, mas reseta o Papu Ô, buff Ó, Jasmine ali, ó Que tá aqui no campo? Vou dar city aqui Vamo dar city todo mundo aí, Anderson Tá todos não Bora, bora Vamo aí e voltar A gente tem que os buffs tá acabando A gente já vai rebufar a loja Bora rebufar Cadê? Tá todo mundo aqui, né? Bora, bora Vamo, vamo dar city Dar city Vamo voltar Só voltei já Cadê a Vick? Ah, tá aí? Tá fazendo stream? Tá indo Vamo 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 Atrás deles agora Vamo lá Atrás deles Bora Sim, bora 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 Todo mundo lá Todo mundo Bora 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 Poxa Tá certo Vou dar um lateral Correio Ainda bem que eu nem ativei o bolo Eu tô com o bolo aqui também Não ativei não Mas é capaz de eles estar lurando Eu vou lá e compro É capaz de eles estar lurando Olha, eles passaram Eles passaram Já pega a x2 já Tá certo Dera o Correio Que isso? Tá tudo na visco Dera o Correio Dera o Correio, cara Tá tudo na visco, mano Tá tudo na visco, mano Vai entrar lurando pra ir na visco, pô Vai tá tudo no portal Dera o Correio na visco, cara Agora é a minha kazamba deles agora Ai, ai, ai O cara desjogou tudo de uma vez Sumiu tudo de uma vez, cara Agora vai chegar a KTF Grande já foi, fi Puxa, é só nós chegar juntos Quem chegou aqui é o Fura da Noite Você tá achando que é gente Pai, pai vai na encolhida aqui, ó O deitado aqui, ó Já vai de base, você vê? Ó, o bostão do Power Tá o lixo aqui do Hiddens O deitado já vai cair, já caiu Ah, Grande, passou Grande, passou Já caiu Power aqui, ó Não sei quem que o Power acha que ele é Ela vai cair já Você cai, mano Passou mesmo Você cair, você vai cair BRZ Ih, rapaz Foi de base Olha a litinha Caralho Mataram até o Grifo, mano Ai, tu morreu pra Matar o Hiddens Cara, eu não tô acertando o Hiddens Olha a impressão minha Putz, caiu Deidaram a classe Agora eu acertei O Shotgun já foi simbora Já foi pro saco Olha o Power aqui, ó Saída de nada Deu asa aqui, ó Hiddens foi solado Hiddens foi solado Ah, morri, cara Porra, como é que o cara me bateu? O cara nem tem o quadro, tá? Desgraça do Jardim, filha da puta Bora Tô aqui no portal Faca, desgraçada Junta aqui a PT do Monoday aqui, ó Para, morri pra cá, véi Tem um cara me batendo ali Eu nem vi, mano Tá fazendo um cócegas em mim Portal de alvo Vem o portal aqui, pra dentro do Monoday aqui, ó Que isso? Mordei pro Hiddens Vem o... O Jack Morri, Cake Cadê? Cake e Hiddens Cadê vocês dois? Ah, não Tô, tô voltando Pegar o valor Vem cá Tem campo, tem campo Cadê minha PT, véi? Calma aí, que não deu tempo lá Algodão, algodão Vou ter miranda Só bate o limite, cara Ó, vou dar valor aqui, cara Cadê minha PT? Tem um longe Tapa o portal Vou dar o valor no portal Valorzão pegou, pronto Olha aí atrás do portal O pau e o Temmiranda Yakuza, em você aí, Yakuza Grunge nas costas aqui, cara Grunge, grunge e céu de fio Ah, meu Deus, cara Não cuda essa arqueira vaca Chegou a vaca bunda da Yashoda Que só faz gelar Mata ninguém Mata ninguém Ó, o Deidara tá batendo free hit, cara Ajuda A Jéssica morreu, aquela quenga Caralho, tem um noobzinho passando aqui no meio, véi Nossa, mataram até o menino Mata essa sassi, mano Que que você quer, véi? Tem vergonha na cara, não é? Falou galahão Ó lá, lá no campo, galera Tá todo mundo lá Você aqui Mestre de olá Caralho, eu tinha semelhinho Caralho, eu tinha semelhinho User disconnectado do meu canal Falou, falou, falou A Jéssica morreu, tá batendo em vocês free hit Tá aqui pra mim vendo, cara User disconnectado do seu canal Não, os caras Me vieram numa catrefada me matar, hein Soltou o Xamã, vem Vou soltar Soltou o Xamã Merda, merda, velho A guerreira não acabou Falou o portal, Jack Ó o Demiranda aí, véi Nossa, solta aí, solta aí, solta aí O Grange lá atrás Ó o tanto de range que os caras tá aí, véi Mata as range primeiro Essa porra aqui parece que tá cego Pô, você tem que focar a grunja, velho A grunja tá focar o todo da hora Dois pd em mim, mano Ah, matei a chave Tanquei um, mas eu morri no outro Tá free hit a range dele, cara Deixa eu te ganho atrás do portal aqui, ó Ó o Maziken aqui, ó Frente o portal Mano, tem 300 arqueiras, velho Mata o Maziken Pô, tem 300 caras, velho Desculpa as arqueiras Cadê o que? Cadê, eu vou dar valor, velho Tem um monte da pd Chegando, tá chegando Ah, agora já era já, mano Que a... O cara subiu, velho O Shotgun tá batendo free hit atrás de vocês, mano Boa sala Essa porra de sair a shoda, mano Ah, cara Meu Deus, velho O cara roda, roda, roda Olha que o maluco 4K no cara O cara não morreu, velho Tá todo mundo espalhado, velho Bora juntar O cara é só muito chato em mim A gente tem dois grunge aqui atrás aqui, esfri, ó Ah, morri, mano Duas arqueiras em mim tá foda Cara, deu ruim pra mim Duas arqueiras, velho Ah, velho Sério Você deixa grunge, velho Nem hit, mano Ah, mano É muita gente, cara Ó, velho Mas cadê aquele monte de gente que tava aqui? Tá aqui ainda Tá aqui ainda Que chegou mais gente dele Cara, x2 tá onde? Que ela tá me focando Eu não tô vendo A direita lá, sentindo o CBA Ah, tava atrás Caraca, gente Mano, esses caras me amam, velho É incrível Olha aqui, velho Só te ganho cair Bora geral, CBA Bora bufar Bora, tem que bufar Eu tô indo pro CBA Vem pra cá Bora pro CBA, geral Então vai pro CBA, velho Pelo amor de Deus, mano Caramba É, agora nós tem que ir em CBA Você falou de tudo O pessoal nosso Dá valor aí Dei De mapa De mapa Olha quantos tem agora Conta Conta as cabeças Mas quem ainda tá aí não Alguém foi embora? Quem foi embora? Aí lá, sumiu um monte Mas chegou mais gente deles também, né? Tinha mesmo Não, mas se manter aqueles outros lá Batinha mó, ó Pobre mó, olha isso Vem, vem, junto aqui Vamos passar aqui na Bisco Mano, a minha PD Eu sou simples, sabe? Faz tempo que eu não vejo ela junto Tô aqui, eu tô aqui, velho Cadê o Jack? Vem, CBA, Jack Oi, Márcio Passa lá e dá um boost Da Força da Natureza E eu dei dar aqui, ó Vai tomar um sacode já Mano, cadê o Overlord A Vic A Tiume Aonde? Tô aqui, cara Eles tão vindo aqui Caraca, eu dei 3 canos O cara, o bicho não morreu Recua, recua 4 e 700 O cara não morre, velho Nego tá com 8 carros Você quer matar com 4? Caralho O problema é que eu dei 2 de 4 e pouco, velho Aí que tá Porra, tinha uma galera aqui na Bisco Não tem mais ninguém, mano Tá shot, ganho Eu tô pegando isso aqui, velho Dá valor, dá valor Fica aí não Se você pegar eles, a gente pega Fica aí não Travessa aqui, Gopan Pegando o Ressort O Vini O Vini O Vini saiu do tudo CBA Tô aqui, ó Dá valor, vem Não, não passa não Vem pra cá Vem pra cá, Goste Dá valor aqui, ó Pra nós aqui Desse lado Caralho Logou isso tudo de gente Deve Trocar aqui, peraí Não dá pra trocar a hora que quiser Dá, né Não dá, ó Alugar o líder Cadê o Vini, viado? Tô chegando aí, ô Oi, a coisa Eu só tava reportando aqui Vou trocar o buff lá Ali, tá aí Nossa, no meio de todo mundo Mano, sempre vem Três caras E vem Incrível E eu consigo levar um ou dois ainda Tá ligado? Falou todo mundo aqui Na queda Papo com o velho Dá pra lembrar ali na fronteira E lá Na cidade Na Visco Ih, agora Agora o bagulho Fica doido, hein Volta aí Agora o bagulho Tá o forte da natureza aqui, ô Emerson Emerson Calma aí, deixa eu trocar Eu fui lá matar um deles Tô chegando Vem cá Calma aí, calma aí Tô chegando Pera aí, eu tô voltando Deixa eu passar aqui e rebufar Calma aí, rapaz Calma aí, rapaz Eu fui lá matar a face Eu tô chegando Aí, aí Pode, pode bufar Tô quase chegando Aí, pode bufar Aí, pode bufar Aí, ó Calma aí Só tô bufando Pô, mano Por que eu não consigo entrar com o Fera no bagulho Eu aqui, ó Eu aqui, ó Bora, bora Porque o Fera é noob, cara Bora É sério, velho Pô, dá um Um Dá um chamas em Fera no Winnia Tá Eu já dei sit Eu já dei sit Vou jogar com ele meio apertado pra ver Pera aí Pô, o Winnia tiltou mesmo? Caralho, eu tô ficando meio louco de cachaça Gordão, Gordão quer beber, cara Eu dei sit nele, Midori Aí, ó Dibô, dibô, dibô Aí, bora avançar, bora avançar, bora avançar Lá no portal Cara, fica geral junto Eu pode, eu pode Nice A hora que o Papu logar Aí, tira a GR e põe o Mek Todo mundo vivo? Eu não tô conseguindo entrar no castelo com o Papu, não Com o Fera, não Não sei porquê Nossa senhora Ó, chegou a X2 também Isso, manda a PT na X-Tack aí, ó Vicky Ó o Power Toma olhada, boquinha Nossa, o Power veio reto em mim Nossa, veio reto Eu matei ele, velho Mas não deu tempo Nossa senhora, eu tô me... Teitaram a faça na... Caralho, olha a quantidade de gente, velho Matei ele Caraca, a X2 veio em mim, velho Ó, tô na X2 lá atrás Ela tomou... Ela tomou 3k e meio Pesar do HP dela Caraca, velho Você toma... Eu acho que eu mato você correndo Toda hora Eu não mato quando ela corre User disconnected from your channel Nossa, vem de Sastre ainda, velho Sai daqui, Sastre, filha da puta Ó o terminado na X-Tack Chegou mais um pouco dele Eu sou um hambúrguer, velho Os caras vintando Chegou mais uns 5 ali, velho Chegou mais uns 5, só Stealth, stealth, stealth Tô no mazik, hein Nem da... Ah, um SM, cara Cara, nós estamos igual que esse cara cutuco, velho Nunca vi o Seaway na treta Primeira vez que eu tô aqui Caraca, sai de mim, cara Ah, mano, o cara Semana que a gente morre, Seaway Pelo menos não viu Os caras só vindo e me, ó Luzão O cara dá um PD de 5, mano Esse cara é muito PDzeiro Só toma 4K, velho Oi Ô, vem aqui, vem aqui todo mundo pra bufar junto Ai, pau, ele levantou Deu cara, deu cara Recua, 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 recua Posso ser o EI passando sem HP aí, ó Deu igual, chegueu Recua, rapaziada Cara, é muito doido Recua, viado Deixa que ele vinha Até de frente, ó Leva a hora ativa, ó Ah, vou levantar Tem um arquivo ali atrás Sai daí de perto do negócio, ó Agrunjo Nós estamos batendo perto da parede O Godbo O Mega KS Deu core, cara Tá se fudendo Tá foda aqui Eu tô dentro do CBA Deu se fudar? Nós estamos aqui Cheio do CBA Vou ter mirada Lateral e escudinho Ah, é Aqui correndo Tipo, pro lado do CBA Tipo Tamo aqui na divisa Ai, gosta Não faz isso comigo não, véi Quase Quase matei você Isso A gente tira Eu tiro a Lord Amazon Manda PT Mano ainda Vou vir lá só pra Dá o último buff antes, vai É, é burro Vai 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 Ô, tem um fone, véi Tem um fone aí Nossa, nossa Vai Recua, recua, Jack Peraí, vou dar a City, mano Pegar a Rei Su Nossa, agora corre O valor falta muito aí, ô Totinho Metade, véi Morri não Vou matar o Power Ixi, a X2 Ah, vou na X2 Fnc, foi, então Nossa, morri Já fui Já matou eu aqui, ó Já, provavelmente dá um valorzinho Já levanta aí, ó Aí, tô de crítico no Pyke, véi Bom, vamos usar o Evade, né, véi O Nobizinho ali no meio ali Ninguém perdoa o Nobizinho Ah, irmão Aham, já conta Tô morrendo igual, véi Quase relogando aqui Tivemos um crítico, mano Ah, tchau, não sei o da PT Ah, tá, foi dar o buff Não sou burro não, né, meu pai O cara tomou até descendo Tá me dando nervoso Porque vocês não entram lá pra dentro Deus o que fala Vem o tanto que tem lá Tem mais de 20 lá dentro Tô vindo nas costas de geral aqui, véi Corre negado Ai, x2, vai morrer, vai morrer x2 Ih, correu pra dar 2x2, fraca Mas de 20 no CBA Boa, boa, Vitão 3x2 Ah, eu fui no Tem Miranda, viando 4k Nossa, tô me ligado lá Só um pouco de PT Cadê, cadê o Gordão? Vem CBA, culinado Vamos todo mundo CBA de novo Você bufaca Agora zero com força Cadê o Gordão? Sumiu o Gordão Ah, correu alguns deles Já voltaram a gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô aqui na visca Não consigo sair, não Tem uma porrada de nego lá, véi É muita gente Vai, véi Eu vou falar do Gordão, véi Vai, fala tu Não, fala Cadê tu? Pau quebrando Gui, Gui, pega aí, pega aí Nossa, tô sendo estrupado aqui Caralho, mete o pé Mete o pé Vai, mete o pé, Godão Filha da puta Eu vou afetar o pé lá pra Pra na Pra CBA, véi Vamos passar, vamos passar Vai rentar aqui, fim Hahahaha Vão passar Caralho Cara, veio uma catrefa Bora, passa Cadê os buffs que eu tô sem? Eu tô sem Fica de volta Eu tô indo pro Terra Proibida Fogê a resul Cadê a Vicky? Ok Acabou de ficar sem o buff de novo Vicky Aí tu racha Tá, dá um xamã aqui Peraí Vicky Fica aí que eu vou dar um xamã pra ti de novo Fica aí Tá Que racha no rabicó Quem racha no rabicó Dá um buff de novo Ô, mano, é ruim ficar pulando PT, cara Eu tô cuidando de dois chás, cara Ah, de boa Não valeu não Tem core stick aí, ô Midoriya? Tá, peraí, deixa eu quicar Pique Ah, tô sem Vai, vai, vai Ô, ô, Goshi, cadê você? Tem valor? Tô voltando pra pegar ressurro Vim pro Terra Proibida pra não morrer Ah, tá grumitado Tu me lembra quando eu tava vindo o xamã Só fez um xamã Só pra ver se tá vindo, velho Ela é isso aí, velho Mano, os caras logou até uma sassida sub-tag pra dar gelo, cara Olha, deixa assim, tô logando a GR Depois que eu não ia morrer Ele não ia fazer esse mesmo xamã, hein Tá, daí a gente troca, então Fechou Não, né, o melhor Não vem melhor a gente agora não, velho Calma aí, os caras tão... E aí? Cês querem que eu vá na frente Com todo mundo Cês vão matar Ah, é a única função Que cê tem que fazer Vamos lá Pô, tá no meio da galera Caralho, tá todo mundo no portal, velho Sai dando... Ô, como é que é o novo? Eu morri pra quem, mano? Eu tô tomando dano de quem, velho A gunja ali do lado ali, mano E é o Heiden, querendo tirar a chica Vem pro cão, vem pro cão Tá conta não, mano, cê é fraco Ixi User left internal Face pra ajudar Vem, 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 vem Que porra tá o gato Cara, vem tudo Pô, não dá, velho Não dá pra ir cortar, não, mano Porra do dinheiro lá Eu e você fiquei puro Nas suas costas, amigo Cara Tô no Demi Levei a shot Fez oitocentos Por hoje Aí o Demi corre, né, pai? Caraca, eu dei... Eu dei seis de canela, velho Juntando os dois Vem cá, Ri, vem cá, Ri Tem Miranda Oh, Miranda, Miranda Iden, Iden Iden, Iden, Iden Que porra, merda Que valor, vem aqui, vem aqui Ai, morri Morri também Ó o valor, hein? Pode soltar, pode soltar, pode soltar Nossa, o Demi God cai igual bosta Pode mandar, pode mandar Se tiver fonte, pode mandar também Cadê minha PT? Tô procurando a minha Caralho Achei a minha Nossa, tá lá no fundo E eu lá no meio Trocando com todo mundo Ó o valor Vai bater no Jura Ó, valor Jura, soltei, viu? Vai de mim, chulé Desgraçado A grunja aqui sozinho, cara Demi God, Tem Miranda e Shotgun Derrubei os três, tá? Pai é brabo Cego na grusa Ó a Shotgun lá Matei a Shoda Essa porra de... Ela correu, essa porra Tem a bota da Shotgun, cara X2, X2 X2 vai cair Ai Vem na Shotgun Se não tá aí, eu vou mandar PT nele, véi Manda PT nele, vê se ele não tá nem PT Tem que ficar junto, tem que ficar junto, hein, mano A X2 é chato e ganha frio A grunja ali dando sopa, cara A X2, a X2 A X2 tá tudo no portal, hein Caiu, caiu já Cara, esse X2 aí é muito grande, cara Vou entrar lá e matar que a gente vê Eu comecei da... Grunja, grunja, grunja Cheio de arma Tô na grunja, tô na grunja Grunja, subiu o Sode Escadeira Tomou o SM na mesa Cara, não vai morrer não, mano Caralho, véi Agora a gente tá voltando, hein Ah, tão mexendo, cara Tá voltando, tá voltando Odei campo Caralho, eu tô muito ruchadão, mano Mano, eu tô achando não sai do meu pé, cara Grunja, grunja atrás Grunja atrás, frio Toma, grunja, tchau Tchau, feliz Corre, papum Matei a grunja já, hein Tem oito Tem oito papum Ah, só falar o foco e a gente vira, hein Ah, vira a linha aqui, ó Virando a linha Os dois sozinhos ali, cara Ficou da mãe, deu o PD Mano, essa só gela eu, cara Eu na treta Caiu, caiu já, tô na tela Mano, a gente tá voltando muito, velho É, bagulho o corredorzão ali, né Ali tá aqui no meio de todo mundo Ali tá no meio de todo mundo aqui, ó Ô, viado, eu dei a volta por trás ali Matei Matei três shot Acabou o chamão Ó o gol de merda ali, velho Mano, eu sou o garoto, toda hora tá lá atrás, ó Tô na chifre dois, chifre dois Pai, vai se que o furuzinho não apareceu aqui Eu, pode, velho Eles tão vindo pelo outro lado ali, ó Eles tão vindo aqui pelo outro lado ali, ó Eles tão vindo aqui pelo outro lado aqui, ó Chifre dois do ferreiro ali, ó Seu ei, seu ei Tem no pai, seu ei Vai, vai quebrando o cara aí, ó Tem Miranda, tem Miranda Ó os buff, vamo lá, vamo lá em CBS Vou far rapidão, gurizada Vem, 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 vem Vamo pegar todos os buff Eu tô no Hiddens, ó, Vick Caralho, mano, eu tô nervido já, velho Corre, saiba água Sai do caralho, mano Tô indo, tô indo Vamo rebufalar, vamo rebufalar Nossa senhora Se eu tivesse valor, os cara ia morrer muito agora, velho Ó, dá pra bufar na esquina de equipe Eu tô sem valor, tô sem valor Vem na nossa PT aqui, pô, então Vem, 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 cadê vocês? Mano, manda PT no clube Não, tá muito longe, nós tamo aqui já, pô Vem cá Tem valor pra daí, Jack? Volta, 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 volta Junta aqui, junta aqui, ô, Iacuza Junta aqui, Iacuza Cadê você? Cadê você, cara? Eu tô com o Chico Xamã Vai, calma, pô, senhora Nós não tamo junto, vem cá, pô Vem cá, ô Mas tá aqui no portão, no portão, viado Tá, mas tá aí Vem pra cá, eu bora No portal, no portal, no portal, irmão Vai, irmão Não dá não, velho Tá todo mundo aqui, mano Tem valor, tem valor? Pera aí, pera aí Eu tô aqui, ó, não deu o buff ainda Não, não Ah, eu sou o Discord Você não deu o buff não, viado Acho que o filho dele não tá aqui Talvez seja o filho dele Vai trazer o... Iacuza, não dá pra ir no portal não, Iacuza A gente tá aqui na... Soltou ele pra nós aqui É, a gente tá no portão de CB Ele tá vindo aqui, ó Tá vindo, X2 Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai vindo o quê? Seu peidão, perdeu a chão Não, você, você só vai pra ilurar ele, ó Deidara, Deidara Levei a grunja Vagabundo Levei a grunja Alguém bateu a choda aí, caralho Essa saca é foda, mano Até a X2 Não, não morreu Ah, tá vindo, que é grande Miranda foi de vez God, God Ah, velho, olha que sacer vagabunda, velho Tô nela, tô nela Tem Miranda O Demigold O Demigold só vem em mim, velho É incrível, mano Power passou Passou pro e pega Caiu Algo de merda lá, velho O cara tá puto Só porque eu solei ele, mano Ó, tem Miranda atrás Tem Miranda atrás Corre, corre, corre Que eu vou dar valor Alita, Alita, Alita Alita é lixo demais, velho Morreu já Tem Miranda Tem Miranda Mas mata essa Alita Que ela não toca mais mata Essa desgraça Cara, não importa Não importa se o cara é noob ou não, mano Se critar, mata, velho Deidara Tô nele, tô nele Morreu Pô, velho, deixa Bebe pro quick aí, mano Tem Miranda levantou Vou matar também Vai, moleque, só tem três Cinco, nasce, tu é dois, velho Nossa, tem Miranda tomou quatro seis Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora É o grunge ali, cara É o grunge ali, cara Vamos então, vamos então Vamos lá, vamos lá Não dá pra furar o GR, não Tem pouco ali Vai na frente, vai na frente, robô É o nosso escudo, mano Eu vou entrar no portal Cacetando todo mundo, viu Isso, bem, tudo mal Matou nobizinho Bora, bora Só de raiva Deidaram subiu Deidaram nas costas Pega aí Pé da frente, bucho, filho da puta Nice Deidaram nas costas, cuidado aí Tô com você, tô com você Ai, morri Nossa, tomou na beça, véi Tô nela Saí dela, saí dela Matei ela Caralho Hiddens, Hiddens Tô dando sopa aqui, cara 4k na beça Yashoda Ah, morri pra quem? Power, cadê o Power? Só tá dando PD e correndo Deidaram, deidaram aqui na range Aí tem um APA de Nego no campo aqui, hein Itens Tô na frente do portal Alita A shot ganha, a shot ganha A shot ganha já foi Ela morreu, morreu Era só Rela, véi Nessa aí Yashoda agora Ai, porra Morre agora aí Tô no Tem Miranda, tô no Tem Miranda Tem Miranda, tem Miranda Tô nele Filho da Neste aqui atrás E o portal aqui, ó Ixi, mano Caralho, papo Caralho Caralho Jotibum, viado Cadê esse filho da puta, mano? Não tô vendo nem Cadê a campo, tem valor, filho Campo valor Preciso de valor Ó o Hiddens aqui, ó o Hiddens Hiddens na hashtag Eu tô na PT aqui, ó Dolada, Grudge Não, tem Kina aqui, pô Tem Kina aqui, mas é Tô conseguindo pegar o valor, tá ligado Qual foi eu? Tem God, vai cair, eu tô mais uma Ó o God, ó o God, ó o God Batindo junto Deidara, Deidara, Deidara Deidara na Tiume Deidara na Tiume Ó o God, ó o God Deidou Ó a Mirandinha Pode deidou Tem Miranda, tem Miranda Caiu, caiu já Caraca, cara Mano, o cara tomou Tomou, caraca Ó o Deidara X2, X2 Deidara Caralho, bateu o cuso Toque, toque, toque Nossa senhora, cara Mas se acusou Cliquei, mas você tem que ler, velho Deidara, valeu, hein Deidara, já foi Alan, se way, cara Tá na sua mula lá, ó lá Quem é o se way? Mano, ela falou Vez atrás Já dá, vou feio, né Vou trazer o xamã Vou trazer o xamã Dá uma recordinha Alan, tu tá de ficar na arqueira, viado Vai morrer ali, ô, tá maluco Eu tô no kit, né, que Xamã tá foda dando pedido Tão matando a fila Ah, eu matei o goque, velho Olha pelos flancos, cara Olha pelos flancos, a shot gun Junta aqui na x-tech Junta aqui na x-tech Eu vou trazer o xamã Vem, 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 vem Bora, 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 vem Levanta, deu o campo Tô na x-tech, vem Vai, grunha Fica aí, fica aqui, Kiron Ah, o Kiron tá aqui Ah, não, me deu, não Ah, o Kiron tá ouvindo a gente Vai, Jasmina aqui Vamos bufar bonitinho aqui Nossa, mano, eu tô me dando de quem Kiron tá ouvindo, Kiron tá ouvindo X2 no campo, X2 no campo Vai, tá ouvindo Parem mesmo, parem mesmo Caraca, mano Junta aqui, Emerson Junta aqui, Emerson Eu fui lá no meio dos lobos Ah, mano, eu boto o PD do cara, velho O cara... Mas vem um outro PD atrás, velho Vem, dá, mano Vem, dá, mano Morreu Vem, os cara tá atirando de mim Caraca, velho Que incrível essas coisas Tem valor pra daí, ô, Jack? Já atirei, já atirei Ô, João Vem embaixo da ponte, João Vem embaixo da ponte Ah, mano, não dá, velho Vai ter que ir rápido, gente A gente fica esperando A gente lá atrás, velho Corre, Vick Aí, a pesinha do Quake Volta aí pra bufar, cara Tô voltando, calma Vamo voltar, vamo voltar Tu fala engraçadão Vick, solta o buff data aí já Acabou É Quake, cara É Quake, não? Quake Não tem mais Olha ele, olha ele Não é com... Tem acentuação Oi? Segura não Tem acentuação É, tô indo a foda Vai, Lamech 2 Olha, chate gun, chate gun, chate gun Chate gun, chate gun Tô no Fúria Tô no Fúria, tô no Fúria Oi O Demigod caiu Lidara, nossa Demigod na Tiume, Demigod na Tiume, Demigod na Tiume Vai, dura E4, rapaziada Mata aí O Demigod caiu Tem Miranda aqui, ó Tem Miranda, tem Miranda Tem Miranda, tem Miranda Cara, o bagulho é ficar mirando em um só e toma aí, ca... O God KS veio dar PD aqui, ó, esse verme, filha da puta Vai trocando Nossa, tomou um critão, véi Só que não morreu, não Muito doido, véi Olha a X2 aí, ó X2 é muito doido, maluco Caraca aí Toma, sua vagabunda Toma cinco caras dessa aí, o soltar Aí sim, mano Eu perdi Foi o... Eu não peguei o buff da A Que é da puta Deidara Deidara aqui nas costas Deidara aqui nas costas Tô junto com o Cake, vambora, vambora Isso é tudo doido Deidara aqui atrás, galera Faz trope aí, cara Nossa, o suporte tomou 4300 ali, véi Quase foi de base Deidara tem que entrar God, tô no God To no God Grunge, grunge, grunge Ah, grunge, grunge, grunge Grunge, grunge Nice Eu tô gelado Ah, tô na X2, cara Esquitei Essa... Mano, na moral Eu tô... Cara, vou focar essa saca, velho Ó boa, Fih, você tá bufando Eu tô bufando Eu tô bufando o portal O tal de Mong aqui, cara Nossa, morreu só numa, véi Ih, o furinho tomou Do riptão É, short gun, short gun, short gun, short gun Short gun, short gun, short gun Short gun free, short gun free Deidara correndo, Vick Short gun free, short gun free Short gun free, short gun free Cidade de mim, chulé Short gun free, gente Deidara, deidara, deidara Olha eles, deitar lá Tem valor, tem valor capa aqui, ó Jack Short gun lá atrás, mano Pra o Azit lá, velho Olha o grunge Olha o grunge O grunge tá indo aí Mori Nossa, dei 4, 3, 3, 3, 7, God Ó, deidara aqui atrás, deidara, atrás Tem uma PT aí? Vai, né? Tem Tem, tem, manda Tem, tem, manda Short gun, short gun Short gun Altemiranda aqui, dando sopa Eu não tô aí, a coisa, eu não tô vendo ela Tá muito longe Grunge, grunge E esse logo solitário aqui, desse... Mano, grunge da fria ali, velho Mata o DPS, mata ele, mata ele Olha o DPS, tem ainda dano? Vai a ponte Ó, o x2 foi Morreu Ô, 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 o dexpel, tem que tá no geck? Tem valor aí? Não, mandei agora Peguei no valor, Otávio Mandando sempre no campo aqui Pessoal morre Silway, 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 Silway Tandeidara Saiu Nice Short gun, short gun Morri aonde? Ah, já era Eu só sentiu dano, morri Morri da onde, velho? Só sentiu entrando Caralho Short gun até isso, gente Vai na ponte, bora Nossa, a grande me matou que eu não vi nem da onde, viado Também? Cobrei ela, cobrei ela Eu vou ter que dar a cidade Ela tá dentro do Wolverine Ela tá dentro do Wolverine Ô, vou dar valor, hein Morreu Aonde, velho? Temmigod Ó, 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 ó Calma aí, ó Não, 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 só Não fala bonitinho, só Deixa eu pegar aqui, Shopping Que, 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 que? CBA, pô Foi Ó, vamo recorre, vamo recorre aí a coisa Todo mundo me apetei aqui, ó CBA, 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 CBA CBA, CBA CBA, CBA Ah, eu preciso no banheiro, velho Mano, tem que comer também, velho, tô com fome Ah, pra banheiro, só Pega uma cerveja Pome depois, pô Depois, velho Ah, goste, velho Porra, tá foda, hein Vou ter que me mandar resto depois, cara Assusta que pariu Pega 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 Toda hora eu tô, eu tô atrás com você Só que eu morro muito rápido Mano, eu até tomei X2, Shotgun, Deming God e Tem Miranda, velho Eles dois, eu peguei ele por trás Enfiei a faca Caraca Bora, bora, então Alguém tem que ir na frente Tão chegando Tô 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 chegando Shotgun Tô chegando Tô chegando A Vick é muito doida Ó a Shotgun Ela foi cidadã Não tem medo, não filha A Shotgun tá atrás da parede ali Morreu, matou ela Não, volta aqui Caraca eu quase bati em você de novo Já bateram, bateram Estou na divisa aqui Primeiro dá-lhe a assassina Aquelas de lá na PT Sá porra dessa noite aqui, desses móveis dos infernos Vem Kiron, vá louco E a coisa, a gente tem que ir no mesmo cara Cadê tu Kiron? Tem que ir por trás aqui, pela direita Chegando, chegando, chegando Pô, tá acabando... A gente tem que pegar a barra, né? Cadê a gente? A gente tem que pegar a barra Acho que não Vamos arrebentar esses caras ou não vamos? Porra, tá tão ruim Aonde? Cadê Kiron? Tô colando aí Vai, se acusa Volta, volta Eita papai Vai Protoca a tefa, mano Manda valor Ah, não dá, véi Ela já era Pera aí, eu vou Deu valor Ó, Deidaro, Deidaro Tô nele, tô nele Ó a catrefa que tá ali na frente Olha, essa Sacer É o capacete Pegou mesmo esse bagulho de catrefa, né? Atrás, atrás, atrás Eu matei a Sacer e morri pra grunge, filha de uma puta Matei, matei, matei Ó o Deidaro não morre não Olha pra esquerda de vocês, olha pra esquerda de vocês Matei Agora vai, agora vai Pô, pera aí Deixa eu logo eu matei, deixa eu pegar um Atero aqui Uma benção, véi, pera aí Matei, matei já, meu filho E aqui é grau, e aqui é grau E aqui é grau E aqui é grau Tá gostosinho do PVP, cara Tá tomando mente direto, cara User left your channel É cavalo, rapaz Vem com ele, levantou aqui Pera aí, eu tô com um Driller aqui Levantou e já caiu Nossa, saco do caralho Cadê você? Cadê você? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras aí? Recua, recua CBA CBA o caralho aqui, a gente é doido aqui, rapaz Tô na grunge Tô na grunge, tô na grunge Paga grunge, grunge, grunge Puta que mario, na hora Só pra isso, véi, na hora que eu ia bufar É muita gente, velho, caralho É, pô Pelo amor de Deus Passa, passa o CBA Passa o CBA Ah, dá o valor, dá o valor, dá o valor Dá o valor, dá o valor, dá o valor Eu vou ficar só na Yashoda Ah, mas tem a Jasmine também A Jasmine cai no CL Shotgun, shotgun, shotgun Só vai, só vai Ah, vai ter que passar e bufar de novo, que desgrama Tô pegando o chopp aqui, pera aí Vai acabar o chopp aqui do PS Ah, ela não morreu, velho Dei 4k e meio nela, mano Eu dei 3.800 nela Olha o power aqui Caralho Tô na shot, tô na shot Caralho, se deindaram aí, até uns 20.000 de HP Vem aí, esse Kiron, vem pra câmbio de batalha A gente tá aqui, ó Acho que tá aqui, ó Calma, espera no Kiron, agora Corre, socorre Eu tô pegando um Caralho Vai, vai Caralho Jack Sperl, soltou o valor Ah, deu um valor ali atrás Pô, o CFS aí, Deidara, ainda tem uns 20.000 de HP Não tem não? Eles tão bufando Não tem HP, ele é lagado Aí, eu e o Yakuza levam todo mundo, viado, caraca De novo, Yakuza, de novo, de novo, de novo Cuidado aqui, ó Vira aqui, Yakuza, vira aqui Cara, meu PC tá lagado, mano Que merda é essa, velho Caraca, o Yakuza levam pro geral, velho Tô aqui, tô aqui, ó Eles tão bufando o portal Pô, que mané bufar o que, rapaz A gente tá aqui já Power, 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 power Power, 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 tô nele Tô nele também Ih, ferro Meu Deus Caralho, velho Ah, tem falou, tem no Jack agora Tem falou, é difícil, velho A gente não dá dano não, mano, dá muito pouco dano Porra Itens, itens, itens E aí, ó Pera aí, você tá vivo ainda? Mentira Ele tá vivo ainda, mano O cara não morre, não Tô, pô O cara é peito de tudo, velho Caralho Tô no Riders, tô no Riders O... 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 O parque dos caras matam tudo, velho Caralho, velho Caralho, viado Agora dois lateral e dois SM Como é que pô Olha o gol de merda aqui, cara Olha o gol de merda aqui Tô tirando 4k dela, velho Tô tirando 4k dela, velho Tem uns 5k no John aqui, velho Agora eu morri também Ó, tomou dois de 7k De 3k Demigod Vai no Demigod, tô no Demigod Tô no Demigod Tô no C-Way, C-Way aqui Caralho, mano Ah não, velho De novo você, velho Faria PD de desgraçado Mano, não é possível tomar tanto gelo desse cara, velho Não é possível, cara Mano, o cara só dá PD e quando não dá ele corre, velho Lixo demais, mano Ó o valor, hein Eu tô na Sasha, eu tô na Yashoda Vai, vai, foca essa fi de rapariga Tô no God Tô no God Ó o C-Way Ó o Header aqui, ó Tô nele, tô nele, tô nele Aí a Yashoda tirou lá o... O negocinho dela lá 3k Tirado o bingo Se way, se way, se way Grunge, grunge, grunge Grunge, grunge, grunge Nossa, 4k, velho, cara Tomou 4k também, meu filho Ela não tanca não, não tanca não, velho Tô nela, tô nela, tô nela Aí God, God e outro merdinha aqui nas costas Se way, se way Se way De God Tô no God Tô lá, me gelou de novo, mano Ela tá chifitada em mim, cara Não é possível Você é fraco demais, velho Fala pra isso, velho Ó o Demi-God aqui, ó Tô tomando PD Aí eu vou lá e morro pro Demi-God Aí dois caras, né Os babãozinho dela é o Demi-God O Zorio e Uda O Corno, velho E... Ó o valor aqui, ó Vou de KS? Tô nele Só vai, só vai, só vai Cadê tu, Skirão? O valorzinho Eu vim na cidade, rapidão Ó, o grunge derralto Só pega a Yashoda Falta o valor aí, coxa Caraca, velho Ela só gela o Overlord, velho X2, X2, X2 Caraca, esse gelo dessa sacia do capeta X2, 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 X2 Free Olha, ela gelou eu, eu morri Tô nela, tô nela Tô na X2 Cadê vocês? Ela não consegue, corre, corre, corre e aí ela dá risada né mano a mano seu lixo lixo que é valor no b6 oi no b6 foi a questão a gente tá aqui no ferreiro a gente tá aqui no ferreiro vem que recua recua muito chato mano tô aqui 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 Vai, vai, vai. A Três, Quirão, cadê? Ferreiro. Agora ninguém tira mais esse BC da gente não, hein. Power, power. Ai, ai, ai. Vem, Quirão, vem, Quirão. Olha o valor. Caralho, mano. Vocês tão onde? Tão matando quem? Dá pra falar de VC não, mano. A Três tá muito louca. Onde é que tá? Onde é que tá? Caralho. Navisco, Navisco, brota. Tô indo. Ai, achou daqui, velho. Dando gelo no... Grunge, frio. Grunge, frio. Grunge, frio. Grunge, frio. Grunge, frio. Grunge, frio. Cadê o... Eu não peguei o IP do... Demi Got. Demi Got. O Hidens no Ferreiro aqui, ó. Hidens, Hidens. Tô nele, tô nele. Fora se bufar de novo. Fúria, Fúria deu respawn. Fúria deu respawn. Deixa bufar não, deixa bufar não. Deixa bufar não. Fúria foi e solar. Fúria e solar. Demi Got, Demi Got, Demi Got. Ó o gol de merda ali, velho. Ó o gol de merda ali, velho. Ó o gol de Zorreudo. Mata o Zorreudo. Manda PT aqui no Dumblaster aqui, galera. Grunge, 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 grunge. Aí quem tá sentindo aí, ó. Quem tá sentindo, manda PT no Gun aqui. Power, Power, Power. Monodai, Monodai, o PT. Ah, Shat Gun, Shat Gun, Shat Gun, Shat Gun. Dump, PT no Monodai. Morre. PT no Monodai, morre. Ó, vamo, vamo correr lá pra CBA pra se bufar, Grunge. Tem que ir lá reportar, velho. Bora, bora, bora. Bora CBA, mano. Bora CBA, mano. Bora CBA, cara. Vou usar o Core aqui pra CBA. Vem CBA, porque eu tenho a XT aqui, pô. Vamo se bufar, bonitinho. Dá pra fazer o seguinte, dá pra tirar, agora dá pra tirar assassino e colocar a GR, mano. Sim. Tira CBA todo mundo? Vem todo mundo, pô. CBA, vamo se bufar. Tá, mano. Tá todo mundo aqui no campo. Nossa, o Power todo mundo. Pô, e a coisa de 3, você tem um core pra me arrumar, não? Pô. Tem uma coisa especial pra me arrumar, mano? Putz. Tem que tal, mano. Eu tô aqui em CBA. Tô nem no meu share. Peraí, peraí. Só precisa... Vindo sim, viado. Tão vindo tudo. Tão vindo. Caralho, mano. Vou parar de gravar um pouco. Acho que já deu mais de meia hora de vídeo. Cê tem, cê tem, cê tem. Pabou, 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 pabou. Valeu, pabou. Valeu. Faz um drift, gente. Ô, ô. Dá um core, senãozinho, Yakuza. Oi. Faz um drift, faz um drift daquele... Daquele cela que tu deu na Shotgun lá. Alguém, alguém pode me arrumar um core. Beleza. Soltando. Alguém pode me arrumar um core, não, velho? Então, beleza. Vou botar a APT pra mim, que tô ficando sem buco toda hora. Calma aí, eu já vou te dar o xamã. Espera aí, velho. Fui Acusa, dá um core da cidade aí, velho. Dá a APT pra mim, que eu tô no valor. Quem tá sem quina aí, manda a APT no Dumblast. O filme tá de valor, pô. Olha aí. Pega no chão, João. Tá, pera aí. Não pega o core, hein, rapaziada. É meu, hein. Dá a APT, dá a APT no Monodai já. Ó, Dumblast, dá a APT no Monodai já. Manda para quem? Pra quem? Eu não estou ouvindo porque... Pra quem é para mandar? Manda que tem… Monodai. receita soita 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 soita. Ó, caralho, velho! Manda o PM aqui Ah, mano, ó, tamo correndo, cara, é pra isso Certei, te mandei Não é brincadeira, velho Acabou os bufos do Pyke, fodeu E é fácil Calma que eu vou levar a luzão Tô reportando aqui, ó Calma aí, já vou colar já Vou dar core pra na visca, hein Pô, que core, mano, vamos, vamos Só o pé nos caras, velho Outras, vai bufair, vai atravessar, vai perder, já Calma, pô Ah, eu tô sem vídeo, mano Sai pra lá, tem mirando Ah, mas não Ó o Gunji aqui atrás, tá todo mundo aonde? Vou dar campo Gunji e shotgun, velho Deu o pé, mano Aí, dá campo, dá campo Pra lá, olha Vão se bufar de novo Ah, não deu nem, não deu nem tempo Tá, peraí É que eu tinha ido pra na visca, eu tô bufado Mas peraí que eu vou passar, peraí Ah, meu peixe acabou, velho Ai, que merda Cuidado que tá indo na catrefa atrás de mim, hein Ah, já tem uma catrefa aqui na visca, já Cara É só que Critão de 3k na Yashoda e ela não cai, velho Pô, mano, tá parecendo que não é metral, mano, é formigueiro, cara Ah, tá fácil que eu passei, velho Mas vocês não estão entendendo, mano Não é só o medo que entra, não, velho Caralho, a gente entra no contelado, mano É porque ela é boa de dedo Caralho Ela só sabe da dedada, pô User in your channel, time down Caralho Tá estuprando, mano Cadê você aí? Ah, parece que sumiu uma agenda aqui, cadê o resto, pessoal? Tô aí botando, calma Eu tô aqui, eu tô nem na visca mesmo, vou voltar pra aí Pegar resumo Caralho, tá vindo Cadê nossa PT? Do que, hein, que o pessoal? Vem com o que, cara Ah, não dá, mano, não dá pra ir não, cara Você vai caminhar aqui, você mostra Vem com o que, mano Vai pro Terra Proibida e corre CBA, pô Vocês tão fazendo errado Vamos CBA, vamos CBA Vamos CBA Vamos CBA Vamos lá O Goku tem que dar os buffs juntos, viado Proibido Pode chegar aí Os buffs juntos, viado Tô aqui no portal, só eu, o Alan, vinte e bate contra um 7, cara Vem pra cá, Adriano Tá, mas tu não tá escutando, viado Vem pra CBA Vem pra CBA Pra nós que todo mundo se bufarem mais, cara Mas eu tô sem PT, cara Tô sem PT O que quer dizer? Mas vem pra cá, pra ir junto, pô Pega PT Pega PT dele Manda PT na Monodite Pega o Xamã aqui, viado Manda PT no Cake, que aí Vai, manda PT no Cake Vai, manda PT no Cake Vai, manda PT no Cake Cês tão onde? Cês tão na visco? CBA CBA CBA, gente CBA Tô aí Pô, meu PC tá lagado, mano Não sei porquê, velho Mas tá de todo mundo, é muita gente, pô O meu também tá Ah, mas tá aqui, ó Na hora que a gente tá aqui também tá lagado Acho que é causa do OBS, não é possível Estranhando, primeira vez que tá isso Aponta aí Vai passar e bufar logo ou vai esperar eles virem? Bora, 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 bora Bufa aí, vamo bufar, vamo bufar Vou passar, vamo bufar Calma aí Calma aí, espere aí Vocês bufarem já? Espere aí Calma aí Pera aí, Dom Blaster Tô chegando ainda Manda, manda assassino aí Não mandou, não chegou nada aqui Esse pergamento de caça é uma merda, velho Quero trocar essa bossa Manda aí Cadê tu, João? Tô chegando, tô chegando Eu vou usar o crítico aqui no Quina pra ver qual é Ah, não, acho que crítico é bem melhor Eu tô malmado, mano, muita gente Campo de batalha Não dá pra trocar, Romulo Eu não consigo entrar no Castelo no Fera, cara Já deu o Fon hoje, tia Tô aqui, tô aqui Já E aí? Pode soltar agora, se quiser Vai Vai mal Faltou um chamãzinho Ô, dá um buff aqui pra nós Alguém tem core stick aí? Tem core stick aí? Tem core stick aí? Não tem não Aqui não tem não Não tem não Olha lá Tem não Olha lá Tem não Só tem um agora Tem um bem lá Tem não Não separa, galera O bagulho é não separar Todo mundo junto Mano, ó Vou parar aqui pra esperar vocês vim Cadê vocês, ó Vem a catrefa Mano, tamo aqui já O bagulho vai ser sinistro agora Ó os cara aqui Já tá esperando nós, ó Todo mundo, ó Vem então Vem então Tê bosta, Miranda O que achou daqui já, ó O CS virou no power Autronutricion Autronutricion Pode ir no gold sem querer, velho Tio homem, não matou Ó o Raiden O Raiden aqui Dando mole Aqui, atrás aqui Demi gold atrás O cara não toma Correndo, eu tomo Cada hit Ah Derrubei a grande E a Shotgun Que nem dois merda Quem matou a grande Fui eu, não foi tu Mas a Shotgun Foi eu Cala a boca Bora, bota Ô O que tem jeito pra vocês matarem Só vai Tem sorte que tu tá em pé Porque tá na tag Carai Bora Se quiser x1 apostadinho Mil real A gente faz agora Iiii Bora Aceitou, hein É Agora vai ter que morrer Ah não, véi Não pode chorar porque eu tô de área emprestada não Tô bufando no portal, ó Só pode ir com o que tu quiser, Negão Ó, chamou, hein Caralho É pegar os itens emprestados lá Pode pegar tudo emprestado, pô Agora eu deitar, né Se eu lixo Porque a minha ata é full 10, né Né Ah, mano Ó, esse gelo, cara Vai pro inferno, hein A Shotgun Onde é que eu tiver o pano Onde é que eu tiver o pano Como é que ele falou? Tô ficando sem resso aqui Já já vou vazar, hein Ó, falou, tipo Levanta e vem Aonde? Aonde, falou? Eu morri também Juta aqui, ó Ah, vai, solta, falou, solta Mais pra trás Vai, soltei, foi Caralho A Shotgun é muito fraco, velho É muito fraco, velho Ó, X2 Não aguenta um PD E conversa abóbora no grupo Velho É só só se tu tem 15 mil, velho De HP, na moral Ela tem muito HP, essa bosta, aí Tá full vitalidade, né, mano Ó o Power aqui dando sopa aqui, ó Tem dois lá no pote lá, ó Eles tão buffando no portal de novo, ó Aqui é a Shotgun Tem todo mundo lá atrás no pote lá Ó o Grunge, ó o Grunge, ó o Grunge Ó o Grunge, ó o Grunge Tá muito lagado ele, pô Tô batendo nele, tô Ele tá... Ele tá parado, né Ele corre que nem um raio Mano, eu que... Mano, eu que... Ela tem de Fê, ela tem de HP Ó o Falou, Tio Min Eu gosto, toda vez eu acho que é você, velho Meu velho não tô usando, velho Shotgun lá atrás, Shotgun lá atrás Oi, velho, Shotgun lá atrás, Shotgun lá atrás Calma aí, calma que eu tô... Ela tá em você, ela tá em você, cara Ela só é vibe, velho Nossa senhora, muita gente, senhor Curizado, eu vou sair aqui que eu vou fazer uns bagulho, velho Vou ter que sair Ihhh Até agora eu não comi Se for sair, sai geral Hoje... Aqui, babu Aqui, babu Aqui, babu Hoje não pode... Hoje não pode reclamar É, eu tive que sair aí, Luizado A gente tá na treta aí, tem um tempo que já O foda é que os caras não sabem... Então vai geral sair então? Eu vou comer logo, velho Eu também tô indo pra comer, eu não almocei até agora, mano Também não, velho, tô cheio de fome, mano Mano, é sair, cara Ah, se não sair, então bora geral Pra não ficar feio Vambora sair, bora sair Vambora sair, bora sair Deixa pra nós tretar no IAG, pô Se todo mundo tivesse a disposição pra ir tretar no IAG Nós vamos lá e roubamos o IAG No IAG vai ter mais gente Se foda, filho Se nós for com essa raça aqui Nós consegue tomar o IAG Ó No IAG, se me passar uma conta, eu logo, hein Eu anei um cafezão Aí, ó O William... O William põe na conta, então... A parada é isso Da certa hora, faz a lista lá de quem tá afim de ir A gente vê se tá põe ou não Então eu vou sair então Eu vou comer aqui então, gente Tá ligado? Se for sair, eu vou sair então Chegou as 6 horas da noite assim Bota a lista lá Quem vai no IAG tretar Vê quantas pessoas vê Vai e vê se dá pra ir Vou comer aqui, depois volta Pra gente ficar chamando, chamando Vocês vão sair, né? Então eu vou vazar Se a pessoa botar o nome lá Porque ela vai, né? Tá ligado? Faz a listazinha lá de tretar no IAG E vê qual é Vê quantas... Quanto é de vídeo? Ficciona Não valeu, então Não faz de vídeo aqui Só morrer, mas tá tranquilo Tem mais de uma hora, velho Caralho, meu Caralho, meu Tchau